Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem gente, graças a Deus. Estou aqui ó, num lugar maravilhoso, não é na minha propriedade né, na nossa propriedade, na propriedade de uma conhecida e eu vim aqui gente porque eu vim pegar mudas e semente dessa árvore. Vocês sabem que árvore é essa? Teca gente, olha eu estou tão empolgada, eu já tenho algumas mudas em casa que eu vim aqui no mês passado né, pedi para a proprietária aqui, ela me deu algumas mudas. E eu vou mostrar para vocês gente, depois, como que eu fiz, tá, para ter mais sucesso na plantação dessas mudas, que a gente arranca elas né, elas não foram germinadas no saquinho. Ó, a minha filha está aqui, Johana, fala oi. Oi gente. Gente, a Johana está colhendo, já pegando a semente, a semente também eu vou dar uma pesquisada na internet porque, pelo que eu estou sabendo, elas demoram muito para germinar, eu acho que tem que quebrar a dormência né, tipo dar um choque térmico. Então gente, eu vou levar, vou fazer um canteiro, porque hoje em dia a gente sabe né, que está muito raro madeira para você fazer um móvel, para você fazer uma cerca. Além de caro, está raro, a gente quase não encontra, então nada melhor do que a gente reflorestar, plantar o que for possível gente. Sabe, eu quero plantar eucalipto, eu quero plantar teca, já tem algumas espécies de mogno, quero plantar mogno africano também, tá bom gente? E eu estou muito empolgada, vou mostrar aqui para vocês, tá? E vou levar para casa, chegar em casa, vou botar tudo nas mudinhas, mostrar as mudinhas que eu já tenho lá. Ai gente, que legal, que legal. Eu vou virar aqui e mostrar para vocês. Olha gente, aqui ó, é uma árvore adulta já. Tem muitos pés jovem, menor. Vou mostrar os pés aqui para vocês. Aqui ó, já foi tirado, né, olha a madeira gente. Olha aqui, eita sonho de consumo de umas madeiras dessas aqui para mim, fazer uns móveis angústicos para minha casa, olha gente. Então aqui foi encerrado, e onde foi caindo semente virou uma floresta gente. Repara, eu quero lá em casa fazer desse jeito aqui ó. Está vendo? Para depois ir tirando as mais velhas, as mais novas ficando. Olha que coisa interessante. A folha gente, é bem grande, olha como que é. Aqui ó, são os pés pequenos, os pés desse tamanho aqui ó, já dá para arrancar, para a gente fazer as mudas. Isso aqui ó, é os pendão, que dão as sementes. Né, só que nem sempre a gente encontra a bolinha da semente, porque os bichinhos comem. Ó, vou mostrar para vocês. É assim ó, tem essa bolinha aqui dentro. Eu cortei uma com facão hoje gente. Ela é muito dura, muito dura. Eu acho que realmente ela vai demorar para germinar. A gente aperta ela aqui, ela é fofinha, tipo uma espuma. Mas dentro ela tem uma casca dura. E a semente é bem pequenininha lá dentro. Tá? Então eu vou juntar, ó. Você repara que a gente vai pegando, nem sempre a gente acha a bolinha dentro da semente, né? Então, enquanto a Eurana vai pegando ali a sementinha, deixa eu ver para vocês verem, ó. Enquanto ela vai pegando a sementinha, eu vou arrancar nas mudinhas. E vai dar certo gente. Eu quero fazer uma pequena plantação de teca lá em casa. Olha aí ó. Muito legal, a gente percebe só pelo tamanho, desenvolvimento da árvore, que elas crescem muito rápido. Olha aqui ó, um pé menor. Tem muita mudinha pequena, gente. Muito mesmo. Olha que legal. A floresta que virou. Muito bom mesmo. Já achou muito, Eurana? Eu vou pegar a sacola ali, gente, para ela ir colocando e eu já vou arrancando as mudinhas também. Trouxe uma sacola aqui. Estou colocando aqui dentro. Estou colocando as mudinhas. E vamos lá, gente. Vamos arrancar essas menorzinhas, que tem mais chance de pegar, né? Pronto, minha gente. Arranquei aqui a muda. Olha o suor. Achei que está pingando. Olha. Parece que também foi banho, minha gente. Olha a roupa como que está de suor. Peguei um bocado de muda aqui, gente. Coloquei aqui na sacola, ó. Sentei aqui no tronco. No tronquinho. E estou aqui, ó. Debaixo do pezão de teca. Gente, agora eu vou embora. Eu vim de moto só com a Eurana. Suor descia, gente, agora, ó. E aí quando chegar em casa eu vou preparar a terra no saquinho para eu poder plantar, né? Consegui pegar algumas sementes também. Não sei se tem algum bichinho, algum, né? Animal que come essa semente. Só sei que só está as capsulazinhas limpas, ó. Olha aqui se achou alguma semente cheia. Ó, achei. Então não deu para pegar muita semente, não. Mas as que tem aqui eu vou deixar lá num cantinho para germinar, né? Na areia, talvez. Quando a gente germina aqueles coquinhos. E é isso, gente. Tudo tem um trabalho, né? Mas depois tem a recompensa. Na hora de plantar, nem sempre é muito agradável, né? Coceira aqui nos braços do capim. Mas daqui uns 10, 15 anos, a gente precisar de uma madeira, está lá, né? Espero poder usufruir, mas se não usufruir, né? Fica para quem tiver, né? Se a gente um dia for embora dessa chácara, que não é o nosso plano. Ou se a gente não estiver mais nesse planeta, né? Mas alguém vai usufruir de alguma forma. Então o importante é isso. É prazeroso a gente plantar e saber que vai estar lá. Não é verdade? Então é isso, gente. Vamos embora, que o trabalho está só começando. Chegar em casa, o trabalho continua. Então, gente. Lembrando que eu não sei ao certo como germina, né? Como faz para acelerar o processo de germinação da semente aqui da teca. Tá bom? Eu vou dar uma pesquisada na internet. Mas se vocês também tiverem uma dica, né? Souberem. Vocês deixem aqui nos comentários que vai me ajudar muito, gente. Eu vou ficar muito feliz. E já deixa o like aí, tá? Não esquece. Para fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva. E vamos embora. Aqui estou a uns 10 quilômetros de distância da minha casa, né? Então, bora finalizar o serviço lá agora. Pronto, minha gente. Já cheguei em casa, tá? Tomei até uma chuvinha no caminho. Já estava só molhada de suor. Acabou de molhar da chuva. E agora, ó. Já preparei aqui a terra, né? O substrato para encher o saquinho. Vou mostrar para vocês como que eu faço com as mudinhas que foram arrancadas. E vou mostrar as mudinhas que eu já tenho ali também. Para vocês verem como que está. Dá super certo. Tá bom? Então, bora lá, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, pessoal. Mãos à massa. Aliás, mão na terra. Aqui, ó. Preparei o substrato. Uma terra bem boa, ó. Fofinha com folha em decomposição. Terra de curral. Trouxe bastante muda, gente. Olha aqui, ó. Muita muda. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu vi isso aqui na internet, tá, gente? Minha esposa assistiu o vídeo e depois deu uma olhada também. Eu esqueci de deixar o nome do canal aqui. Mas eu posso estar deixando aqui fixado no meu comentário ou na descrição para dar os créditos aí para a pessoa, né? Do canal que eu vi a maneira que ela ensina, né? Como que plantar muda de terra. Então, vamos lá. Vou encher o saquinho aqui, né? E já mostro para vocês. Vou encher aqui rapidinho. Terrinha boa. Para ele ter um bom desenvolvimento. Gente, eu vou pegar um pé inteiro. Que é para vocês verem direitinho como que é o negócio aqui. Porque alguns eu já até quebrei. Mas tem uns aqui que estão inteiros. Ó. O tamanho das mudinhas que a gente arranca. Então, eu vou fazer o quê? Alguns tem aquela ponta bem grande aqui na raiz. Pode tirar aquela pontona. Ó. Que até é como se ela fosse uma batata, tá, gente? Ó. Essa parte aqui, ela vai murchar. Então, para evitar que a planta apodreça antes de firmar na terra. Vou fazer o quê? Vou cortar bem baixo. Pode observar que da onde tem as raízes, tem tipo uns nozinhos. Então, eu vou cortar aqui, ó. Fazer um corte assim. Vou pôr na terra, vou enterrar mais ou menos até aqui, gente. Ó. Eu vou deixar essa pontinha do lado de fora. Tá vendo? E dá super certo. Porque eu fiz desse jeito aqui em algumas mudas. E tá ali o resultado que eu vou mostrar para vocês. Tá? Nem enganação, não. Porque aí a gente vê muitas dicas aí na internet. Enganação, gente. Quando a gente vai pôr na prática, a gente vê que não tem nada a ver aquilo ali. Que é só mesmo para iludir os outros. Então, eu não gosto de passar essa dica assim, não. Eu gosto de falar que dá certo quando realmente dá certo. Vou fazer o quê? Junto aqui com vocês, gente. Ó. Vou pôr assim. Deixar desse jeito. Tá vendo? Vou fazer mais um para vocês verem. Ó. Eu vou caçando a raiz grande. Ó. Esse aqui tem a raiz. Ela tá com a raiz bem grande, ó. Fazer o quê? Vou cortar essa ponta. Ó. Só essas raízes que tem vai sustentar a plantinha. Ó. Tá muda. Vou enterrar até aqui. E vai dar certo. Tá? Então, eu vou cortar todas essas aqui. Vou fazer esse processo, né? Deixar as mudinhas só no jeito. Aí depois vou encher no saquinho, que é muita muda, gente. Vou cortar aqui e vou mostrar para vocês. Mas bora logo ali para eu mostrar as mudinhas. Bora lá. Então, gente. Aqui é a minha estufa de plantas. Mas aí, quando pensa que não, eu tô enchendo de fruto, enchendo de tanta coisa. Vocês nem têm ideia. Ó. Esses aqui, ó. São pés de teca. Eu fiz... Olha aí, ó. Como dá certo. Eu fiz o teste e deixei um pé inteiro. Tá vendo? Aqui tava bem retinho. Ó. Falei, vou fazer um teste. Tirei todas as folhas e deixei ele pelado. Aí, ó. Já começou a brotar. Ó. Os que brotou por último foram esses. Mas olha aqui, ó. Ó. Aqui. Deixa eu mostrar bem direitinho. Ó. Tá vendo? Aqui brota. Eu não sei se pode deixar todos os brotos. Ou se é só uma guia dessa, né? Mas... Todos. Todos. Tá vendo? Ó. Tô com vontade até de arrancar um pra vocês verem aqui. Mas até dou. De ação. Aqui, ó. Tá vendo? Então, gente. Olha que coisa lindinha que tá. As mudinhas. Aí eu vou fazer quando elas firmarem, que tiver maiorzinha. Aí que a gente escolhe um local, né? E faz o plantio. Ó. Essas aqui vai dar certo também, ó. Que o brotinho tá pequeno. Mas pode observar que já tá saindo. Olha aqui. Tá vendo? Então, gente. Tenho essas aí. Eu falei pra vocês. Era só pra colocar a planta aqui, ó. Ó o tanto de muda de jabuticaba. Semente. Essa daqui é da jabuticaba híbrida. Que cresce mais rápido do que aquela jabuticaba sabará. Tá vendo? Então, já tem muda de jabuticaba. Muda de teca. Vou arrumar um local. Tirar essas aqui. Vou colocar junto com as outras. Então, bora lá. Gente, olhando aqui, ó. Até que foi bastante semente. Ó. Agora eu vou tirar essas capinhas delas. Né? Deixar só a sementinha. E vou quebrar a dormência delas. E depois eu vou colocar na terra pra germinar. Então, o resultado da semente eu vou mostrar pra vocês só depois. Não tem como eu mostrar agora. Tá? Tem até algumas verdes aqui, ó. Pra ver se vai dar certo também. E aí, futuramente eu mostro esses aqui pra vocês. Por enquanto, só vou poder mostrar as nudinhas mesmo, né? O resultado das nudinhas. Mas da semente. E vai ficar pra um outro vídeo mais na frente. Ó a bagaceira aqui, gente. Tirei a capinha da semente. Então, basicamente é assim, ó. A semente da teca. Tá vendo? É grande. Essas bolinhas desse tamanho. Se você apertar, elas são fofinhas. Aqui é só as cascas da semente. E aí, pessoal. Gente, já se passaram 11 dias, né? Do dia que eu comecei a gravar esse vídeo. E eu quero mostrar pra vocês aqui como que já tá os tronquinhos, né? De teca que eu plantei há 11 dias atrás. Tá bom? E os que eu já tinha plantado. Os que eu não cortei e deixei inteiro. Gente, olha. Quase não se perde uma muda. Eu tô impressionada, assim. Como ela é fácil de cultivar. E como cresce rápido. Tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente tá lindinha demais. Gente, olha aqui, ó. As primeiras mudinhas que eu plantei e mostrei pra vocês. Lembra? Que eu falei que tinha cortado, né? Os toquinhos. Aí eles brotaram. Olha aqui. E tinham deixado um único pé sem cortar. Da mudinha que eu arranquei lá. Ó. Tamanho das folhas. E aí, gente. O desbate aqui. Eu só vou fazer quando ela estiver maior um pouquinho. Né? Aí a gente vai tirar todos os brotos. Vai deixar só um. Né? Em cada tronquinho. Olha aqui, ó. Então, gente. Hoje é dia. Dia que eu tô gravando esse vídeo. É dia 23 de abril. Esses primeiros aqui, ó. Eu plantei eles no dia 27 de março. Então, hoje tá com 26 dias. Né? Olha aqui o tamanho. Os brotos. 26 dias de plantado. Gente, não tem nenhum mês. E esses outros aqui, ó. Foi as últimas mudas que eu trouxe. Tá vendo? Gente, já brotou tudo, tudo, tudo. Os tronquinhos. Olha aqui, ó. Tá vendo, gente? Ó. Não perde um, minha gente. Aí, ó. Esses últimos aqui. Eu comecei a gravar esse vídeo aqui no dia 13 de abril. Então, hoje tá com 11 dias. Gente, olha que coisa linda que tá. Então, ó. As primeiras. Aqui, eu acho que tem mais de 100. Eu acho não. Tem mais de 100 mudas. Só que eu não lembro exato. Agora, se contar de novo. Aqui, gente. Eu não sei se eu falei pra vocês que eu ia deixar mais algumas... Algumas mudinhas. As que estavam mais retinhas, assim, ó. Sem cortar. E todas, ó. Todas deu certo, gente. Ó. Cortei as folhas velhas. Mas já tá brotando aqui, ó. Então, gente. Ela é muito boa. As mudinhas de jabuticaba, ó. Eu coloquei pra ali que eu te mostrei pra vocês. Então, olha aí. Que sucesso nessa plantaçãozinha aqui. Das mudinhas de teca. Olha. Que coisa mais linda, gente. Agora, é esperar elas crescerem mais, né? Tirar os brotinhos. Deixar só um em cada. Olha o tamanho do broto, gente. Com 11 dias. Olha como cresce rápido. Olha isso aqui. Então, gente. Agora, é só esperar elas crescerem mais. Firmar, desbastar elas, né? Quando elas estiverem maiorzinhas, colocar num local definitivo. Olha, gente. Tô tão feliz. Olha que legal. Muito bom, né? Gente, então é isso, tá? Eu vou atualizando vocês. Tem mais novidades. Mais árvores nobres que a gente tá plantando aqui. Um pouco de cada. Já tem suas tecas. Tem outras sementes. Que eu coloquei pra germinar. Outras mudinhas que eu já comprei. Tá bom? Eu vou falar depois em outro vídeo. Quais são as outras espécies. E mostrar pra vocês também. Olha. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Que as informações. Alguma informação que eu passei pra vocês tenha sido útil. E é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de deixar o like aí. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. E comentar. Beleza? Fui! Tchau. 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 Tchau.